Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Banco BV, o Econômio em 5 Minutos. Eu sou o Roberto Padovani, junto com o Carlos Lopes. A gente vai bater um papo essa semana sobre as eleições nos Estados Unidos. A gente tem vivido um período atipicamente agitado na política norte-americana. Isso porque a gente teve primeiro o atentado contra o Trump e, logo na sequência, a desistência do Biden e a nomeação da Kamala Harris como candidata dos democratas. Esses eventos acabaram gerando muita instabilidade nas pesquisas de intenção de voto. Primeiro favorecendo o Trump e depois gerando um momento muito favorável para os democratas. Essa instabilidade no cenário eleitoral reduz a previsibilidade e explicou uma parte da tensão que a gente viu nos mercados financeiros internacionais. Mas, a despeito dessa imprevisibilidade e de o processo eleitoral estar apenas no seu início, as pesquisas qualitativas que têm sido feitas nos Estados Unidos permitem algumas conclusões. A gente sabe que o eleitor médio norte-americano se mostra muito crítico em relação à política externa do governo Biden, mostra também uma insatisfação com a questão da imigração e um desconforto com o tema econômico. Mas como assim desconforto com o tema econômico se a economia norte-americana cresce com a inflação em queda? O que existe pelas pesquisas é um descontentamento em relação ao custo de vida nos Estados Unidos. A inflação colocou o nível de preços lá no alto e não houve redução. Pelo contrário, os preços continuam subindo, ainda que há um ritmo menor. Esses três temas foram absolutamente capturados pelo discurso republicano, o que dá uma vantagem para o Trump a despeito desse momento favorável dos democratas. Do ponto de vista das pesquisas e da montagem da estratégia e do discurso dos democratas, o que fica principalmente é a questão da defesa da democracia, que a Câmara Harris tem usado de maneira mais eficiente que o Biden. Mas quando a gente olha o cenário como um todo, a gente vê que no curto prazo há um momento favorável para os democratas, mas ao longo do tempo, estruturalmente, parece que os republicanos têm mais chance. Portanto, tem muita coisa para acontecer ainda. A dúvida nossa é saber como isso impacta o cenário da economia brasileira. A gente não tem usado a questão eleitoral norte-americana como critério central para se desenhar os cenários. Tem outros temas importantes, como juros internacionais, crescimento global e dívida pública aqui no Brasil. Mas mesmo assim é um tema importante, porque ele afeta a questão fiscal nos Estados Unidos. Isso vai definir como vai ser a composição no Congresso, quais são os impactos geopolíticos no mundo. Enfim, há uma série de temas relevantes associados às eleições nos Estados Unidos. Mas quem vai explicar para a gente como esse cenário impacta a economia brasileira é o Carlos. Diz aí, Carlão. As eleições americanas têm impacto sobre a economia brasileira ou sobre mercados emergentes de modo geral, principalmente por dois canais. O primeiro é as perspectivas de crescimento econômico. Quanto mais forte a perspectiva de crescimento nos Estados Unidos, tende a ser mais forte o dólar, tende a ser mais forte a percepção de juros mais elevados, de preço de commodities também mais pressionados. E tudo isso acaba afetando países que têm uma dependência maior de commodities, países que têm uma parcela mais dolarizada na economia e por aí vai. O outro canal importante também é o canal dos riscos. Riscos relacionados à eleição ou relacionados a outros temas, mas neste caso a eleição, tem efeitos sobre condições financeiras. Então, afeta juros, afeta as moedas, afeta as bolsas e tudo isso traz ou contamina, essa instabilidade contamina mercados emergentes de uma forma muito rápida, quase que imediata. Então, essa transmissão através dessa percepção de riscos, ela também é muito clara. E isso afeta, então, condições financeiras no mundo, que impactam diretamente as condições financeiras nessas outras economias. E aí a gente passa a ter, então, efeitos sobre crescimento, sobre inflação e etc. Então, a gente ainda precisa ficar atento sobre quais as políticas vão ser adotadas, quem vier ganha a eleição, e seus efeitos sobre principalmente essas variáveis, uma percepção de risco. E aqui entra muita preocupação com os riscos geopolíticos, principalmente, a política externa americana, como o país tende a lidar com alguns conflitos no mundo, principalmente os conflitos geopolíticos relacionados à China, e se isso vai trazer uma grande instabilidade financeira ou não. Do outro lado, como a expansão fiscal que a gente vê acontecendo pós-pandemia, com aumento forte de gastos, grande endividamento, como isso vai bater tanto na percepção de risco, ou seja, o quão arriscado está o país, o quão sustentável é essa dinâmica de dívida, e do outro lado, o quanto isso vai impactar o crescimento econômico, se o país vai continuar crescendo a taxas mais elevadas, se isso vai trazer algum benefício em termos de preço, de commodities, se vai manter um dólar mais fortalecido ou não no mundo. Então, são essas dúvidas que a gente tem pela frente, ainda um caminho grande de incertezas para serem observadas. Tá certo? Obrigado por mais esse episódio. Até semana que vem. Um abraço.